Essa música vai pro Bach. Essa música se chama Tão Gente Fina. Teus cabelos são horríveis, eu tô galores tão pequenos. Se você faz amor em mim, que estrangeira, lobe de qualquer maneira. Atragável surpresa, aquele show de menina. Tão carigosa e tão gentilina. Eu tô com muitas coisas assim. O teu pé é torto, não vai deixar. É o pé que solta forte, tudo do lado de lá. É muito amor comigo, é muito amor como eu. E até a tua casa e dizer que tanto o meu. Santa Clara, Tarela, Tarela. Vai ver se tem tudo adeus. Vai ver se tem tudo adeus. E eu queria ter tido, não vai deixar. Hey! Atragável surpresa, aquele show de menina. Tão carigosa e tão gentilina. Tentina, tentina. Atragável surpresa, aquele show de menina. Tão carigosa e tão gentilina. Amorosa e tão gentilina. Tão carigosa 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 e tão gentilina. Tão car Algarve o azar e tal de espina, de espina, de espina A trata de surpresa, lá que tem show de mina Algarve o azar e tal de espina, de espina, de espina, de espina